Esse leão seu aí é depois do crack, né? Ai, meu Deus. Nossa, eu não usei em nenhum momento o meu leão hoje na cabeça. Você não o quê? Não usei nem um leão. Claro, você tava de coroa. Como é que você ia botar um leão? Nós mandamos logo cedo. Verdade. Imagina se eu tivesse com o leão na cabeça na hora que você mandou? Nossa, era pra eu ter mandado o TikTok Universo depois daquele negócio. Nossa, ia ficar bonito demais, né? TikTok Universo por último. Aí o por último é o quê? Dois carros andando na porta da rodovia. Gente, vocês viram como que Deus honra? Olha, eu não fui pra festar com as meninas. Eu falei, não, eu vou trabalhar, vou manter meu foco. E eu queria ir, eu não fui, olha. Massa, tá? Deus tocou meu coração. Imagina se eu tivesse ido. Eu tô com a minha coração, vai lá, manda 150k pra ela, vai. Oi, Edu, obrigada pela rosa. Oi! Foi pro Próximo, Sandro. É lógica, e quem é o chefe é quem? Agora ele mandou pra mim, tá, meu querido? Eu acho justo, Gabriel, só que o Habib dessa live aqui tá tão liso, que não consegue nem mandar um portal. E ele quer ficar xingando os outros, hein. Quem? O Cê, perguntou alguma coisa. Vai se lascar, rapaz. O que você quer com o portal, moço? Não é o que eu quero ver resenha chegando ali. Essas lendas urbanas aí, ó, tem que ligar um por um. Ai, meu Deus. Quer portal, Adán? Não, não manda portal, não. Então, manda um baú de 200 moedas aí pra 10 pessoas. Não, quem decide a Adán? Não sei, Madrasinha. Tô virando bagunça mesmo. Não, gente, vou deixar vocês dois. Onde que eu sou, Árabe, meu filho? Você tá vendo um parabéns aqui? Obrigado, Mister, pelo milho. Pó, 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 pó. Quem mandar presente pra mim aí, eu vou fazer NPC. Quem mandar presente pra Dani, eu mando um Silvio. Você quer, amigo? Você mandar presente pra Dani, você manda um cisne? Então, vou mandar um presente agora pra Dani. Não, eu tô falando dele, não sei não. Aí, manda um cisne aí. Vai, Alessandro, manda um cisne. Não vou mandar, não. Ai, gente, meu Deus. Olha! Que arraso, obrigado. Ele manda mesmo, ele tá rabibe hoje. Ele fala e ele cumpre. Obrigada, Gabriel. Não vou falar nada, tem uns aí que fala, fala, fala. Entra na mente da pessoa e não vem, nem aparece aqui, né? Não quero dizer nome, não. O Alessandro levou pro coração, mas eu te entendo. Ainda bem que eu não criei. Gente. É porque, na verdade, o Fábio... É engano meu ou a Top 11 fechou? Fechou? Deixa eu ver. Fechou, não. Fechou? Você tá vendo coisa. É, ela fechou. Fechou, não. Fechou, sim. Tá aberto pra mim aqui. A conexão tá ruim. Minha. É, deve ter o quê? Deve ter um Xiaomi no celular, do mais sem vergonha. Motorola. É o Xiaomi, eu vou te mostrar o Xiaomi aqui. Né, você tem o Motorola. Esse TikTok já abaixou 3% de sal de bateria minha. Agora fechou. É porque a conexão tava abaixo. Gente, o Top 10 é quase... Ah, mas ela puxa e ainda tá. Hoje você tá liberado de xingar até o Felipinho, Alessandro. Cadê ele? Ela fechou, fechou mesmo. Cuidado, Felipinho, que você vai falar na rolagem. A gente tá estressado hoje. Ele tá com a macaca. Felipinho, manda assim com o cara. A conexão tá ruim, velho. A conexão tá ruim, velho. A conexão tá ruim, fazendo favor. Fica jogando presente. Fica de presente de aniversário. Fica jogando presente no TikTok. Ele não paga a internet, não segue. É, velho. Um e meio da manhã, vou pagar a internet. Oi, Júlio. Alguém vai aparecer alguém. Oi, Tio. Tá sendo que... Tá sendo que a vida morreu. Então, Felipinho, tira o escorpião do bolso aí. Fiquei sabendo que você é o cara mais rico, esse nó.